Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, com a graça de Deus. Aqui é a Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Ateliê Dricrochê. Estou passando aqui, gente, pra mostrar o resultado de mais dois pares de tapete aí, tá? Que tal o material que eu utilizei aqui pra fazer esses dois pares, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês, ó, eu utilizei essa cor aqui, tá? Já esqueci o nome da cor. Olha, olhei tudo antes de começar a gravar, mas já esqueci. É o azul celeste aí, número seis, tá? Esse aqui é, eu tinha uma sobra aqui, ó, da Eco Brasil, desse azul. Olha aqui, dá pra mim tá fazendo uns squazinha aí, né? Pra fazer mais pares de tapete. Usei aqui também esse azul royal, esse azul royal ainda tenho bastante, dá pra mim tá fazendo outro par de tapetes. O foco, gente, é utilizar as sobras aí, as sobras e meus cones abertos aí, tá? Aquelas que tem quantidade maior, que a gente abre pra fazer encomenda e sobra bastante, né? Então, pra fazer esses pares eu utilizo esses, tá? Esses cones que já estão abertos aí, que eu já utilizei pra fazer outras produções, tá? E azul celeste e azul royal. Pro meu próximo par, eu utilizei esse aqui na cor rosa, também ainda me tem aqui bastante, dá pra mim tá fazendo outro par de tapetes aí, né? Esse aqui é a cor rosa aí da Eco Brasil, tá? E utilizei essa cor aqui, ó, que é a cor magenta aí da Euro Roma, tá? Faz tempo que eu tenho esse cone ali, ó. Tenho vários cones com esse tom, acho que vocês viram aí nos vídeos que eu mostro as sobrinhas. Utilizei aqui, dá pra mim tá fazendo outro tapete aí, né? Não sei se daria um par. Mas, quero investir demais, mais em produções de tapetes avulsos aí também, não só de pares de tapete, tá? Então, a cor magenta, a cor rosa, azul royal e o azul celeste foram as cores que eu utilizei aqui pra fazer... Ah, gente, eu utilizo aqui a minha agulha número quatro, tá? Pra fazer esse tapete. Porque eu tenho uma agulha dessa aqui, ó, 3.5 e meu ponto fica muito apertado. Então, utilizo essa aqui A4, tá? Eu acho que ela é, sei lá, é mais fina que as outras, né? Essa agulha Clover, porque antes eu utilizava a agulha 3.5 normalzinha aí e meu ponto ficava bom. E já com essa agulha aqui, a Clover 3.5, meu ponto ficou apertado, que eu tive que comprar aqui a número quatro pro meu ponto ficar bom. Então, utilizo pra fazer esses tapetes aqui a agulha número quatro, tá? Vou tá aqui pesando pra vocês, tá? Os meus pares de tapete aí. Esse modelo é o tapete Lily, tá? Tem o passo a passo aqui no meu canal desse tapete. O meu primeiro tapete aí, ó, 282 gramas. O meu outro tapete, 282 gramas, deu certinho aí. O meu par de tapete, 564 gramas. O meu tapete aqui nos tons de azul, 281 gramas. O meu outro par... Duzentos e oitenta e uma, tá oscilando aqui, pera que a balança ficou. Bora pesar de novo. Duzentos e oitenta e uma gramas. O meu par aí de tapetes, quinhentas e quarenta e uma gramas aí. Vou pesar aqui os quatro, os dois pares. Quatro tapetes aí, Lily. Gastei aí um quilo cento e seis, né? Um quilo, um quilo cento e seis gramas de barbante aí. Todos são fios número seis aqui, tá? Esqueci de estar trazendo esse verde, mas é o mesmo que eu trouxe no vídeo de ontem, esse verde, tá? Então, vocês viram aí o peso, vocês viram o material. Vou tá, gente, abrindo aqui na minha mesa, tá? Vou abrir um, depois eu abro o outro pra vocês verem bem detalhado aí. E o primeiro que eu quero tá mostrando aqui pra vocês, ó, é esse aqui, nos tons aí de azul celeste e azul royal. Olha que coisa linda que ficou aí. Tô apaixonada aqui, gente, nesses tons de azul. Vou tá medindo aqui pra vocês. Peguei aqui a trena do esposo pra tá medindo, que é mais fácil usar ela só com uma mão. Deixei ela já aqui no jeitinho. Ó, eu sempre coloco aqui, ó, abaixo, tá vendo? Abaixo do meu picô. Aqui, ó. Abaixo do picô, deixa eu ver se tá certinho, ó. Eu ponho aqui, tá? Aqui. Esse picô, ó, tá vendo? Tá abaixo do picô. Sessenta e oito centímetros aí. Se eu colocar do picô lá, do picô pro outro, ó, ele fica sessenta e nove. Mas eu coloco abaixo, fica, esse aqui ficou sessenta e oito, né? Sessenta e oito. Vamos ver aqui a largura dele aqui. Eu coloco aqui abaixo do meu picô, tá? Ó, por quarenta e seis aí de largura, né? Quase quarenta e sete. Se eu colocar do picô pro outro picô, ó, fica quarenta e oito centímetros aí, tá? Então, vocês viram aí, fica nessa medida meus tapetes, tá? Esse tapete lili nessa base, utilizando a agulha número quatro aí pra fazer ele. E fica aí desse tamanho que está medindo ele junto com vocês pra vocês verem, né? Pra você que tem um ponto mais apertadinho, ele vai ficar menor, tá, gente? Ele fica menor. Se você tiver um ponto mais apertado, ele vai ficar menorzinho. Mas, eu fiz esse modelo, gente, pra mim tá vendendo, usando as sobras, pra mim tá vendendo ele mais em conta, tá? O meu par de tapetes lili aí sai a cinquenta reais e a unidade a trinta reais aí, né? Então, a cliente muitas vezes prefere levar o par que sai por cinquenta os dois do que levar só uma unidade aí, né? Então, esse é o preço que eu vendo aqui, tá? Vocês viram aí a medida, vocês viram o peso, ele fica um tapete econômico. E dá pra você tá brincando aí com as cores, igual eu fiz aí no passo a passo, né? Fazendo degradê de rosa. Intercalando aquelas cores que você tem sobrinhas aí, ó. E eu fiz aqui essa brincadeira aí agora, gente. Porque eu vi lá no... Nas redes sociais, esse que dá esse mescladinho aqui de uma carreirinha aqui, ó, né? E depois faz mais um aqui do cor e faz essa brincadeira aí, ó. Que fica linda aí, como eu mostrei no vídeo de ontem aí nos tons de salmão com vermelho. Fiz aqui esse nos tons de azul do mesmo, fazendo essa listrinha aqui no meio, né, dele. É, vou ver se eu consigo aqui, sem pausar o vídeo, mostrar a outra cor pra vocês. Gente, eu tô aqui encantada aqui com essa cor, né? Que é o rosa com a cor magenta aí, tá bom? É, a mesma medida que ficou, tá, gente? Olha que coisa linda que ficou. Gente, eu tô apaixonada aqui nessa combinação de cores aí desse tapete lili magenta com esse rosa. Olha que coisa linda. Nossa! Esse aqui tá, daria sim, eu acho que sim pra mim tá fazendo um joguinho, né? Completando o jogo de passadeira. Mas, vou deixar aqui somente nos meus pares de tapete mesmo aí, tá? E ficou desta maneira aí. Ficou a mesma medida, tá, gente? Ficou a mesma medida, só que ficou mais pesadinho ele por conta do fio Aerohoma aqui, tá? E esses outros ali são Eco Brasil. E ficou desta maneira aí o meu par de tapetes na cor rosa com magenta. E o meu tapete azul tá aqui. Meu lindão. Amanhã vem mais aí pra vocês no resultado de mais dois pares, tá, gente? Nos degradê. Olha que produção linda aí. O meu vermelhinho tá aqui. O que a Drica vai fazer agora? Olha que coisa linda. Gente, releve aí, é porque eu sou muito babona no meu trabalho. Eu babo mesmo. Agora, o que que a Drica vai fazer? Tirar aqui as fotinhas dela, né? Eu já postei dos outros dois hoje pela parte da manhã. Agora, eu vou tirar aqui desse azul, né? Desse azul aqui agora. Deixa eu colocar ele aqui, gente. Na mesa aqui, os quatro pra vocês verem. Agora, eu vou tirar foto desse azul, postar lá no grupo e divulgar aí o nosso trabalho. Se vocês aí já fez a divulgação de vocês ou já fez aí o seu parzinho de tapetes Lily. Gente, é venda na certa, tá? É venda na certa aqui esse modelinho. E, ó, lembrando aqui que você pode usar algo mesclado, tá? Os tons de azul, os tons de vermelho mesclado aí. Mas, eu tô mesmo aqui, ó, querendo fazer aí um modelinho bastante econômico. E os meus primeiros três pares ficou desta maneira aqui. Amanhã, eu quero trazer o resultado dos dois que tá faltando, né? Que serão tonzinhos de degradê. Degradê, não, gente. É... Que serão o... Acho que é o cinza com o chumbo que tem. E o tom de... Ai, já esqueci. Mas, amanhã, eu vou trazer o resultado pra vocês. E vocês vão ficar por dentro aí da produção. E depois, vem aí as produções dos jogos de cozinha. Deixa aí nos comentários qual foi desse espazinho aqui que vocês mais gostou. Os tons de rosa com magenta. O tom de rosa com magenta. Ou esse azul celeste com azul royal. Ou aqui o salmão com a cor vermelha, tá? É fazer e vender aí. E se você fizer na combinação que a sua cliente quer, você vai arrasar nas vendas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.